Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Elisa e Arthur resgatam Jonatas do incêndio. Elisa agradece a Arthur pela ajuda a Jonatas. Lili deixa clara sua antipatia por Carolina e avisa a jornalista que defenderá seus interesses. Carolina diz a Pietro que teme perder a parceria de Bastilho por causa do ciúme de Lili. Carolina contrata Rafael com a condição do fotógrafo controlar Lili para que ela não lhe traga problemas. Lili pede a Rafael que vigie Germano e Carolina. Arthur pede que Jonatas se afaste de Elisa.